Hoje tem Bahia e Santos na Fonte Nova, essa partida marca o primeiro encontro de Rogério Senni com a nação Tricolor e ele já disse que está ansioso, está na expectativa. Será que o Bahia vai repetir a boa atuação da estreia dele? Vamos ver na reportagem. O encontro é hoje. Rogério Senni e a torcida do Bahia. Vai ser a primeira partida do novo comandante na Arena Fonte Nova. Torcida confiante. Confiança para mais uma batalha importante. É aquele famoso jogo de seis pontos. Se vencer o Santos, o Bahia abre sete pontinhos de distância para a zona de rebaixamento. O Rogério chegou no Bahia para mudar o Bahia. Que a gente possa abraçar ele de... Está aqui de braços abertos, Rogério, para a gente sair dessa agonia aí. O time paulista vem de três derrotas consecutivas. A crise fez o técnico Diego Aguirre ser demitido. Ao Bahia, resta aproveitar o momento de instabilidade do adversário, vencer a segunda consecutiva e ficar mais tranquilo na tabela. O Bahia tem a obrigação de ganhar o Santos. Dentro de casa, sair dessa zona de rebaixamento. A obrigação é ganhar. Bora, Bahia! Hoje à noite, Senni e essa turma aí vão estar juntos pela primeira vez. E a expectativa é que seja daqueles encontros inesquecíveis. Boa noite, Senni e essa turma aí vão estar juntos pela primeira vez.